Música Falou Nenê Tomara que chova três dias sem parar Eu tenho que parar pra ver se alguém vai passar Como ninguém passou eu posso avançar Agora eu não sei pra onde é que eu vou Eu estou perdido aqui por essas bandas Ai caramba, não sei onde eu tô aqui Acho que eu vim pela rua errada, mas beleza Ah, dá pra dar o balão aqui Eu dou o balão ali e volto pra Cruzeiro e do sul Ah, não dá pra voltar pra Cruzeiro Dá Certa querido Olha que esse carro colado em mim, desse jeito Mas tem uns carros que eu vou falar a verdade Nossa, umas ruas coisadas aqui Uma rua apertada, o páreo virado O páreo ali virado pra parede Várdia Vá cá véia Tá vindo, mas dá tempo Eu não dei sete hein, mas tudo bem Agora vamos embora Meu tio está indo em casa, levaram uma porta para mim Eu vim aqui na JD, perto de serviço Eu tirei umas fotos ali na JD Pra colocar no Google Maps Pra quando a pessoa entrar lá no Google Maps Ela vai Ela pode até ver alguma foto minha Que eu colaboro com o Google e você ganha os pontos Eu não sei o que esses pontos fazem pra gente Mas você ganha os pontos, tá Aí beleza Eu já fiz um vídeo né, passando por esse pedaço aqui Mas eu passei no sentido contrário Porque eu estava fazendo um vídeo pro Nilson Sukita Aí ele pediu pra eu ir lá no Cruzeiro do Sul E fiz um vídeo pra ele E agora estou fazendo o caminho contrário Estou indo embora para casa Eu não sei por onde que eu vou Pra onde eu vou gente Cadê? Olha o radar ali O radar aqui é diferente O radar aqui é na descida 40 agora, querido No radar Depois que eu passar dos riscos Conta até 3 Olha lá 1, 2, 3 e... Como diria o Ed Banana Amanhã com o cachorrinho ali Cachorrinho Cachorrum Você passa em lugar que tem Tem areia, tem terra desse jeito aqui Vem tudo na cara da gente E como eu sair pra Duque aqui Mas eu não vou fazer isso não Eu vou passar direto Uma vez eu já falei isso No outro vídeo Vou falar de novo Vim aqui buscar uma bomba Minha mulher Pensa num lugar longe Cruzeiro, pneu, centro, automotivo Olha, essas lojas aqui Pega na rádio hein Por dia... Por dia... Como é que fala? Fazer uns apoios com droga Não vai lá, filho Ah, sei É, lá na frente Vou acabar pegando A mesma rua que eu pego sempre Aqui que vocês me acompanham A Tazupinha Olha uma dessas ruas Aqui pra direita Tô com a camisa azul Da 87FM Eu espero que essa carga De bateria Porque é... Hora que eu fui Eu filmei indo Ela tá dando seta Vai virar Eu dou seta Vou de faixa Aí dou seta de novo Volto pra onde eu tava É assim que vocês tem que fazer hein A polícia querendo Vai polícia Pode ir Esperei a polícia aí Mas eles não esperam a gente Mas a gente espera eles Polícia militar Rodoviária Acho que aqui você sai na Duque Ah, não vou por aqui mesmo Ó, tá verde No verde nós vai No verde nós vai No verde nós vai No verde nós vai Bom pessoal, então Vocês me acompanharam na ida Agora estão me acompanhando Nessa volta aqui Falar que Você aí que tá pensando Em comprar uma câmera De ação Se você não for uma pessoa Que grava bastante Que nem eu Eu se der Ó Na minha situação Se eu tiver É... Porque motovlog também Tem que ter o que falar Né Não pode só ligar a câmera Gravar e não falar nada Né Não mostrar nada Tem que falar alguma coisa Dá pra eu fazer Quatro vídeos por dia Mas não é o caso Né Eu vou virar aqui Ó Não vem vindo ninguém lá Tras de mim tem um aí Tem que passar por cima Dessa faixa aqui O cara vai pra rodovia Se não é bombado Dá pra eu fazer um vídeo Indo pro serviço Indo pra rádio Da rádio pra casa Ah não, é três Deixa eu ver É não De casa pro SEAC Do SEAC pra rádio Da rádio Pra casa Ai caramba É três Não tô conseguindo Não tô sabendo contar Pera aí É... Um Dois Ah é três Porque quando eu sair da rádio Eu vou pra casa Eu não volto pro SEAC Pra depois ir pra casa Né W Maritelinho Querido Tradição Autos Igual carrão Ah o Coisa tava falando pra mim Quem que falou num vídeo aí Que o Reneguei de Laranja É só se mandar pintar Eu já vi uns par de Reneguei de Laranja O duro que depois que eu falei no vídeo Do Reneguei de Laranja Eu não vi mais É aí Comprei com tudo Tá vermelho Vamos segurar um pouco a velocidade Para que nós chegar lá Já tiver No Rio de Noi Roi No Rio de Noi Roi No Rio de Noi Roi E se meu tio levar a porta pra mim hoje O Seu João vai colocar a porta pra mim Saúdo Seu João vai lá colocar a porta Eu não posso embaçar muito Porque hoje tem curso Eu tenho que ir para o curso É E o vídeo vai sair mais tarde Porque Não, não vai sair mais tarde esse vídeo que eu tô postando Esse vai sair normal Às 8 da noite Mas o vídeo de anterior Eu fiz um vídeo ontem Postei Só que depois Eu fiz um vídeo hoje Não deu tempo de editar O problema é esse E eu não quero fazer vídeo e deixar os vídeos Adeus dará Pra depois editar e postar aí E os assuntos ficam meio Não ficam muito ligados Entendeu? Quer ver que esse carro vai virar Não tá dando certo? O outro virou sem dar certo Por isso complicou o Polo aqui E aí Polo? Tô junto com você nessa reclamação Da falta de seta Nas cidades brasileiras É isso daí Bom, deixa eu entrar nesse corredorzinho aqui Porque na hora que abrir esse trem aqui Eu vou sair rasgando Eu vou sair rasgando E nós só vai no verdinho A gente vai Devagar quase parando Vai tio Tiozinho ali também Tá com uma cara de tartaruga Mas tem que dirigir de boa mesmo tio Não vai na velocidade não Não vai rasgando não Que complica Complica, complica Chegar em casa hoje Eu ainda tenho que editar um vídeo Laranja com os caras Vermelho com os caras No verde nós vai No verde nós vai No verde nós foi Ali embaixo tem um radar, hein 40, Gore Por favor Não vai dar trabalho pra mim, hein Vocês sabem que o Gore É tipo um alter ego meu, né É uma outra personalidade Gore 40 E é o Gore que pilota a moto Não é eu Agora vai Contou até 3? Então acelera E viram as motos aí atrás Cuidado, hein Hoje eu comprei uma pasta Para colocar os meus rabiscos Sobre o programa O cara vai passar no vermelho? Não pode Vai Bobão Tá vendo? É desse jeito Mas ele vai mesmo assim, ó Viu que o carro parou Ele vai Laranja pros caras Vermelho pros caras No verde nós vai Tá verde No verde nós foi Grande A marcha da minha moto Tomou vida, hein Ela mudou sozinha Calma, César Tô indo, hein Ele vem no motoqueiro Atrás de mim Ele vai falar Putz, esse cara não sabe dirigir Eu não vou colar nesse cara não, hein Pois, que coisa, hein Cês viu? A moto Ela coisou de uma vez Ficando certa Passando Na hora que eu tava indo Eu não filmei E essa moto não é que é passar De qualquer jeito, hein Deixa ela passar, não? Não, né Vamos deixar ela passar Depois do caminhão, vai Passa agora, filho Agora cê pode sair rasgando Grande Ué, sumiu Essa é virada lá atrás Aproveitar esse sinal Não vamos aproveitar nada Vamos parar aqui nesse laranja vermelho Parou Eu assustei Olha que a moto entrou numa marcha errada ali, hein Mas tá tudo bem É, Duque de Caxias Gente, fala pra vocês Já passou? Não, não passou ainda Mas não vai dar pra vocês verem agora Tem uma papelaria ali Eu lembro dessa papelaria Quando eu trabalhava na Mirima 1989 Se eu não me engano É a mesma ainda Eu vou passar lá qualquer dia Vou passar lá e falar Vem cá Essa papelaria É aqui desde os anos 80 O cara fala Que é Falar Nossa, que coisa Eu tinha um amigo meu também Que trabalhava na Mirim E ele trabalhava numa loja Pra trás aqui No sentido contrário Que a gente tá indo Chamava Somar Vendia cadeira Mesa de escritório Essas coisas Não tem se tem ainda Se mudou de nome Lá no lugar não é mais Se tem mudou de lugar Ou tá só online No verde nós vai, hein No verde nós vai No verde nós foi Deixa eu ver se dá tempo Não, não vai Cadê o negócio? Ai meu Deus Acho que eu já passei Ah não, é lá na frente Nem aqui não É na outra Eu não sei se vai dar tempo Mostrar pra vocês Ah é aqui Tá vendo esses portão vermelho aí É aí Ah não era desse jeito Ah eu acho que é da década de 80 Olha o tiozinho ali Sr. Miyagi Olha o tiozinho Veterano ali Veteraníssimo Tá virando borboleta já Eu acho que é essa daí mesmo Mas eu sou desse jeito Qualquer dia eu vou passar E vou perguntar Falar Vem cá Essa papelaria É das antigonas? Aí a pessoa vai falar Essa é antiga pra caramba Assim ó Eu já comprei uma coisa Aqui mais miliano Acho que eu comprei um caderno Lá uma vez Sabe esses cadernos de De araminho? Como é que fala? De arame Broxura? Não De arame como é que chama Hein? Eu esqueci Como é que chama o caderno de arame Que tem uns buraquinhos E o arame passa Pra segurar Se foi Olha meu óculos querendo ir embora Não vem ninguém? Não Então vamos Ô no verde Opa parece que eu tô indo Pro lado da chuva Ah mas não vai chover Hoje de novo né Semana passada eu fui pro curso E tava chovendo Será que eu vou pro curso Chovendo de novo? Ah mas hoje eu levo Pro quadra chuva Ah hoje hein Ó Tá vendo pessoal? Que não dá licença Não dá pra entender né Olha pra ver se vem alguém E eu tava na faixa de lá ainda Ah é desse jeito pessoal É assim que funcionam As coisas aqui na cidade Sem limites Sem limites Sem limites para respeitar As regras de trânsito Ó os pingaiados Já tudo reunido Os corinthianos felizes Porque o corinthian Ganhou ontem Do Ceará Foi 2x1 Os palmeirenses Tristes Porque o corinthian ganhou Os corinthianos Também um pouco tristes Porque o palmeiras Foi campeão da Libertadores E vai disputar o Mundial Se ele ganhar o Mundial Vai acabar com a piada Que não tem Mundial No verde nós vai No verde nós vai No verde nós foi Tem bateria ainda na câmera hein Ah filha Se você aguentando chegar em casa Eu tô lindo na fita Tem uma tática que eu uso De vez em quando Principalmente a noite Tô vindo aqui ó Essa mão que Essa rua aí Olha lá A moto desce Você vai mais ou menos Do lado de cá Sabe Porque se acontecer alguma coisa Dá tempo do carro brecar E chegar no C A outra sobe Aí você faz um zigue-zague Mas isso geralmente É a noite Que aí na rua Não vai ter tanto trânsito Vai dar pra você fazer Esse zigue-zague aí Tá certo Que nem essa outra aí Desce ó Ela vem da esquerda Pra direita Aí você meio que Posiciona pra cá Né Para vim que vim babando Até chegar no C Dá tempo de segurar a peteca Né não É desse jeito É que lá onde eu vou fazer o curso Também não tem Ó Essa daqui sobe Você fica mais pro lado de cá É desse jeito que funciona Lá onde eu vou fazer o curso Não tem Como é que eu falo Não tem estacionamento Tem o estacionamento de moto Mas lá na esquina Eu não gosto de deixar Minha moto na rua Gente Eu vou a pé Pro lugar que eu preciso Mas Eu não gosto de deixar Minha moto na rua Libere o seu porquinho Poupe no Cicobi Falar em poupe no Cicobi Eu tenho que depositar Um dinheiro na minha Caderninha de poupança Na poupança Os caras falam né É poupança não rende Poupança não sei o que Ah mas é melhor Tá na poupança Do que tá lá na casa da gente A gente precisa A gente vai lá e gasta Né Na casa da gente Não vai render mesmo E lá na poupança Não tem ninguém atrás de mim Então eu posso ir Ficar um pouquinho colado Nessa van aqui ó Segura aqui calma van Não vai van Vai por mim aqui Não vai fazer que nem o UP Cuidado van cuidado Pode ir van Vai 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 aí Pô de nada De nada van querida Tá vendo a van Agradeceu O UP não falou nada pra mim Eu tava falando da câmera né Se você quiser comprar uma câmera Igual a essa minha Essa câmera é top Mas o que tem nessas câmeras É com qualquer outra Né O cara tem uma GoPro O cara tem um SJ Não sei quantos mil O cara tem uma Eken O cara tem uma Firefly O cara tem que ter duas baterias É se o cara não tiver duas baterias Não dá certo E eu vou Futuramente vou comprar mais uma bateria Pra essa daqui ó Aí eu recarreguei ela Quando eu saí do SEAC Eu não filmei indo pra rádio Do SEAC pra rádio Até que a caminhonete Deu trabalho pra mim Aqui é nóis van Seu van Segura hein Ducato Aí vai Pode ir Aí eu não filmei Indo pra Do SEAC pra rádio E uma caminhonete Deu trabalho pra mim Ela tava onde tá a Ducato E eu tava passando aqui Aí ela veio Pra cá pro meu lado E não deu seta E veio do nada Bonita Sem Sem medo de ser feliz Aí o que que eu fiz Eu ultrapassei ela Fiquei na frente dela E fui devagar Falei não Aqui agora Você não vai andar muito não É pra onde eu quiser Agora não sei o que Você dizia de mim Vai embora E ela foi atrás de mim Até a hora que eu cheguei na rádio Tinha que ter filmado Pra mostrar pra vocês Mas tudo bem Então gente Eu gostaria de pedir pra você Que vê os vídeos do Gore Deixa um like aí Que a gente tem bastante visualização Mas tem pouco like O Fio só não comenta Comentar aí tudo bem Vai Todo mundo vai ficar comentando Também né Mas Deixa pelo menos um like Pra gente Nós temos que segurar Fio Segura Você perdeu o I O Fio Roubaram o I Do Fio Vocês não vão ver A Mai tá vendo Você não Ó Fio Eu não quero mais papo com você não Vai Tô de mal de ser Você não deu seta Fio Você tinha que entrar pra direita Você tem que dar seta Filho Avisa pra mim Fala agora Eu vou virar pra direita Mas você não fala nada Mas tudo bem Ó tá frio aqui Eu não sei não Eu acho que eu vou ter que levar Um guarda-chuva pro curso O pior não é nada O pior é que Vou chegar em casa Rapidão Já Tomar um banho E partir Ó minha prima Oi Minha prima Que é Clemência É negócio de nome É complicado né Minha prima ali ó Eu tenho duas primas Que chamam Clemência É Clemência Cle C-L-E É Clemência Não é Quelemência Nossa senhora Os pais antigamente Eles ponhavam o nome Nos filhos Que eles não conseguiam falar E eles acabavam De estragar o nome Dos filhos Não Clemência é um nome legal até Assim É É um nome legal É um nome né É melhor Eu tinha um tio Que chamava Sabe como que é o nome Do meu tio gente O nome dele era Circuncisão Agora não sei se Tinha alguma coisa Antes ou depois Do Circuncisão Eu só sei que o nome dele Era Circuncisão Mas ele era antigão Do tempo que O pessoal abria um almanac O almanac Era um livrinho Que tinha tudo Muitas coisas do ano Tinha o santo do dia Tinha O negócio de oro Tinha o horóscopo Tinha aniversário De quem era famoso É tipo um Um Google Agenda Das antigas Aí o que acontecia A criança nascia Eles abriam ali Viam um dos nomes Que tinha ali Escriam o nome E ponhavam na criança E cerrava Coitado Esse tio meu Que chamava Circuncisão O nome dele Foi tirado aí Do Do almanac Não sei se tem alguém Que é do tempo Do almanac Mas é beleza Bom Embora que até Eu até tinha um almanac De 90 Acho que 91 Eu não sei se era comum Ou se fizeram Alguma coisa comemorativa Mas em 91 Achei ainda um almanac Do ano mesmo De 91 E O cara fazia isso Com o nome da molecada Errava As negadinhas Esses nomes Cebola Mas aí então A minha prima Chamava Clemência Olha o tio Hermino O tio Hermino E o Patrick Mas é isso aí Chegamos Estamos e salvos Graças a Deus Olha o Robinho Descendo ali Robinho e Marco Lino Tem vindo um carro Mas tá vindo lá longe Dá tempo de eu virar aqui E entrar pra dentro De casa Deixa eu ver se a minha chave Tá na Tá na Tá na bochecha Bochecha da rede Não tá não Oh my God Estou sem a minha chave Ninguém me ame Ixi Até levantar E abrir Tá com a chave aí Anda logo então Oi Nicole Tudo bem? Tchau 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 Tchau